Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda ao ambiente virtual de aprendizagem do Campus Virtual da Fiocruz. Você já ouviu falar em Netiqueta? Netiqueta é um conjunto de boas práticas e normas de comportamento recomendadas para uma boa comunicação no mundo digital. O seu uso torna a internet mais amigável e ajuda a evitar atitudes ofensivas. Com a internet presente no nosso dia a dia, as interações sociais se tornam cada vez mais online. Por isso, falar desse tema é fundamental. É preciso estar atento ao modo como nos comunicamos e compartilhamos as informações. E para que nossa interação nesse ambiente seja de qualidade, aqui vão algumas dicas para que você possa transmitir suas ideias e opiniões sem correr o risco de não ser bem compreendido. Anota aí! Em uma interação online, sempre cumprimente as pessoas. Não esqueça de perguntar como elas gostariam de ser chamadas. Seja claro na exposição do conteúdo, para que as pessoas possam compreender a sua mensagem. Revise sempre as mensagens antes de enviar. Seja participativo, compartilhe dúvidas e contribua com o seu conhecimento. Evite a propagação de fake news. Sempre verifique a fonte antes de divulgar a informação. Em uma interação online e ao vivo, mantenha a câmera aberta e microfone fechado para evitar ruídos na comunicação. Tenha cuidado com a sua apresentação pessoal. Evite textos com letras maiúsculas, pois isso pode significar que você está gritando. Use cores e tamanhos de fontes que facilitem a leitura. Use negrito somente para destacar um ponto importante. O uso de tálico apenas para palavras estrangeiras. E sublinhado para indicar links. Evite o uso de gírias e palavrões. Evite o uso de expressões regionais com pessoas de outra região. Atenção aos emojis. O uso em excesso pode dificultar a comunicação e compreensão. Esteja atento às questões relacionadas ao direito de imagem, direito autoral e propriedade intelectual previstas em lei. Em caso de desentendimento com alguém, procure diretamente a pessoa para resolver o problema. Evite mensagens públicas. Ao enviar arquivos, esteja atento ao tipo, formato e extensões. Não compartilhe spam. E respeite a opinião de outros estudantes. Fique atento às informações encaminhadas. Guias, informativos, manuais. Na maioria das vezes, as dúvidas são sanadas desta forma e agiliza sua participação nas atividades. Essas foram algumas dicas. Espero ter ajudado. Até a próxima!